O que é isso aqui, mano? Como assim? Como é, tem que fazer o Q6? Ah, tem que pegar a mala com dinheiro e levar até o cofre É jogo rápido, né? É Pega a mala com dinheiro, leva até o cofre bota no cofre e tosse pra ninguém te matar e roubar dinheiro Só isso? E o que é que eu quero pagar aqueles cubos de lata? Cubo prata? Dourado, sei lá Ah... Eu não faço ideia Não faço ideia Por isso, Macha Por isso Macha, eu to pensando em comprar uma 2060 Vale a pena? Vale não Ah, tá certo Então eu vou comprar uma 3060 Super O que é isso? O que é isso? Ah, tá O grande splash O King Fesh É o que é isso? O shock E tudo Vamos entrar Não tenho nada 25 fps eu to jogando, Castelo Dá pra jogar 29 fps? Dá Dá sim Dá não pra jogar em 4k não essa porra Cadê tu? Tá certo, Scotty Isso vai ser um cacete Vamos, Giovanni Olha, macho O botão aqui é trocado, macho Eu acostumado a jogar o arzone Peguei um negócio aqui, hein, Giovanni Um estirto Deve ser pra não apagar aquele que foi Talvez Ei, velho Leva mal não, mas isso aqui em 4k não é muito jogador Mas eu to te pensando Tu tem que comprar outro PC da Show King É o melhor que tem É uma perca de fps do carai, velho Já tá ruim, velho Ah, morri Eu falei pra você que esse jogo é horrível Você que mandou baixar Eu acho bom, macho Esse jogo é lindo É você que diz, ah, já vai embora baixar É só ser, bora É o melhor jogo que tem Tu vai jogar em 2024 E cadê o povo que não aparece? E cadê o povo que não aparece? Olha no mapa Ó, tá aqui um, tá aqui um Olha no mapa que tu consegue ver Tá aqui um aqui Vai Ele tá quase morro Eu sinto a movimentação dele muito linda nesse jogo Não sei Como é que eu uso live, mano? Eita, macho, tem cara aqui, ó Giovanni, como é que eu uso live? Eu... não sei Ah, temos que aprender, cara Eu nunca joguei esse jogo Eu tive que fazer duas vezes, eu tenho que fazer o que a gente está lá. Depois se morrer tem que esperar o que a gente vai conseguir. Como é que é Nars? Tem que esperar. Espera 18 segundos e aperta espaço. Volta aí, volta aí. Tô Nars da jogo assim. Aí tu apanha as coisas com F, eu acho. Com F, é? Com F. Com F, com F. Bora, Castelo. Tu tem que seguir. Tem que fazer o que? Onde tem essa frase extração, a gente tem que ir para lá, onde está escrito extração. Ah, bora lá então. A gente tem que ir para lá e matar a galera de lá. Bora, bora, tô aqui já. Aumenta logo o jogo agora, foi para 858 FPS. Eu só quero saber onde é que eu uso o Life. Não tem Life. É só parar de levar dano que ele recarrega. Ó, tô extraindo aqui, tô extraindo, tô extraindo. Ai! Eita porra, morri. Morri por causa do Castelo, morri. Morri, castelo. Morri. Morri, castelo. Morri, castelo. O Kingfish foi feito com o dinheiro, mas haverá consequências? Eu matei só um cara Eu acho que parece que o boneco não anda, mano Não é velho, parece que ele está em sempre a lenta O Big Splash vai precisar voltar daquele lipo Eles precisam retirar os erros que eles fizeram Ah, eu matei um Otara aqui que veio me matar no meio Agora eu quero saber como é que eu renasço aqui, como é que eu vivo aqui Tem que esperar alguns segundos, eu acho Ah, estou vendo, não é não, tem um negócio de fazer massagem cardíaca, segura e pronto Ah, é? Ah, é Cadê a extração? Comprei dois ali, olha Nem sei onde é que eu estou, velho Vai pro top, vai pro top Eu vou lá, eu vou lá Ah, tem um cara nosso aqui, velho Minha arma não mata ninguém não, velho Minha arma não dá dano não Isso, Giovanni Vai, vai, Giovanni Vou ficar de olho aqui, vai, vai Pode ir Vai, vai Cadê o cofre? Quem que está dando com ele? Sou eu não É o cara, man Acho que é o inimigo É não, do nosso lado É nosso amigo, é nosso amigo, é nosso amigo, é nosso amigo Vai, protege ele É não, mano É não? É ele, velho Quem é? Quem é? Não sei não Pega o cofre, Castelo Pega o cofre, Castelo Deixa ele ficar com dinheiro não, Castelo Bora, Castelo Isso é inútil, Castelo Porra, velho Eita, cara, agora virou mesmo Aqui vamos Aqui vamos Nosso evento em breve Vai, provavelmente, colocar a adaptabilidade de nossos contestantes para o teste Tem um cara comigo, Giovanni Mata, mata, mata Eu não sei matar não, esse povo Inútil, Castelo Tu não sabe jogar com ele Como uma eliminação sucessiva Vai causar um golpe Eita Quando eu instalei eu pensei que tu sabia Cara Por que que tu acha que eu odeio esse jogo? Só gosto da destruição Só isso, tirando isso Voltei, voltei Pega logo o cofre Vamos lá pegar o cofre Vai Vai Porra, velho Eu acho que levei um Levei um, Castelo Eu matei um, Castelo Porra, velho Pela primeira vez em 10 anos, cara Ai Caraca, eu matei um cara, Castelo Não é possível, mano Peguei um, peguei um Renasce tu aí, renasce tu aí Tô renascendo, tô renascendo Caraca, eu matei um pela primeira vez, velho Não, não, tô satisfeito Já valeu, já valeu Já valeu Posso desinstalar agora Vai Vai Sai, biado Ele vem atrás de mim Não, não, não O que é isso que tu tá fazendo, Castelo? Porra, Castelo, não Que vergonha Ae, matei um cara ainda É esse outro cara aí Com essa arma aí Que tá fazendo Matei outro Morri Matei um e morri O que é essa arma aí é boa desse cara aí? Ei, cara Antes só ficava em 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 60 fps Aumentou agora, cara Tá batendo 70 Depois dessa atualização 70? É 70 Às vezes é pra 80 70 70 já tá boa 70 já é mais jogado do que Do que 10 Do que 60 Tem um cara aqui, macho, comigo Deixa eu ver aqui Inútil 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 Não fez nada Não fez nada Não fez nada, Castelo Não fez nada, Castelo Nada Que vergonha, Castelo Que vergonha Não, que vergonha Que vergonha Que vergonha Que vergonha Tá no jogo ainda? Castelo Que vergonha Diz Bota de novo o jogo rápido Eu entendi agora o jogo Mas é só pra nós pegar aquele cofre Aparentemente sim E depois que a gente extrai ele O que é que acontece? Ganha a partida Mentira Eu acho que é É Creio que seja Mas eu dei um bug agora no meu OBS É Ah foda, você vai ficar nessa tela aqui mesmo E aí, o que que tu achou do jogo? Uma bosta Uma bosta Também Queria discordar de você Mas eu achei uma mesma merda Não, cara Odiei essa merda aqui Eu só achei melhor que o arvando, não foi? Cara, tipo, tirando o fato de que eu perco o tempo todo e não mato ninguém aqui, diferente de lá onde eu mato todo mundo e te deixo só com os boots Não Não, isso aqui até que eu ia jogar Jogo rápido, vai E essa arminha, como foi que tu conseguiu, se eu não tenho ela? Qual arma? Essa aí na tua mão Eu comprei algumas armas Eu joguei durante um tempo, jotei bastante moeda e comprei algumas armas Tem o espada, tem o lança-granada, tem o invisibilidade então Invisibilidade Invisibilidade, faltava comprar ainda Eu tenho um robô, é, eu tenho um robô É nesse personagem que eu consigo botar um robô Para Travou em 60 de novo Ficou culta, velho Tá travado em 60 Agora baixou para 60 de novo Aumentou agora para 100, 106, 98, 96, 102, 74, 100, 105, 106 ganzos Seles 106, 2, 3, 5, 12, 107, 108, 109 cento e nove, cento e seis, cento e oito, cento e nove, cento e sete, cento e oito, cento e sete, cento e sete, 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 set Vamos lá, vamos sofrer. Eita, eu quero que eu peguei. É hora de jogar, pessoal. Vamos, Castelo. Vou mostrar pra eles como você perde. Vem cá, Castelo. Vem cá, Castelo. Para aqui, para aqui. Vem aqui, fica parado. Esse robô, ele atira nas pessoas. Ah, é? Ficou proud, né, Sophie? Hã? Bora, Castelo. Faz alguma coisa, mãe. Onde está escrito 300, Castelo. É lá. Eu estou indo lá, estou levando até uma bomba. É lá, é lá. Não é aí não. Eu estou subindo aqui para pular para lá, entendeu? Porra, é por isso que eu falei. Inutilidade é de nascença. Aqui é o cara, ó. Foi dois, foi um. Macho? Os caras estão com uma arma de que, pelo amor de Deus? Dois. Já matei dois. Bora, desce inutilidade. Desce inutilidade. Joga! Desce inutilidade. Já matei dois aqui, ó. 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 Eu botei o robô no chão e comecei a matar a galera. Bora, Castelo. Sem inutilidade, Castelo. Sem inútil, Castelo. Ai, morri, 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 morri. Morri, Castelo. Tu não me ajudou, Castelo. O cara atirando em mim, velho. Tu não me salvou, velho. O Big Splash just added to their savings. Cheguei, hein. É, depois que eu morri eu posso chegar. Quero ver enfrentar os caras que nem eu inventei. Que otário, mancho. Ah, morri. Pô de caralho. Aprendi a jogar, Castelo. Não, 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 Castelo. Sabe a arma que tu tem na mão? Puta que pariu. Você viu o susha? Apareceu um corner aqui na minha frente, você viu o susha? É, matei, esse jogo aqui é meio complicado, né? É, sim. É, matei, tu aprendeu a entrar nas casas assim, foi? Eu acho, é, se chama, é... Sai da frente que eu to passando. Deixou pular para aquele negócio ali. Ah, meu Deus. Ah, velho. Pô, eu pulei uma janela e não tinha nada do meu outro lado. Não tinha chão. Eu pulei para a janela, da janela para a morte. Os caras não terminaram a casa não, velho. Cuidado, 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 cuidado. Valeu, cara, você é o cara. Muito obrigado, amigo. Deixa esse núcleo se castrar pra cá, cara. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Faz sentido, vai, volta. Valeu. Como é que revive? Pera aí, como é que revive? Vou te reviver, vai. Vale, vale, vale. Graças, graças. Graças. Muito obrigado. Toma, 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 toma. Aqui é pra play, porra. Quando eu tô em 30 FPS, eu jogo como se fosse em 60. Não, parei, não vou assistir. Tá aqui o cofre, ó. Ah, não, eu vou morrer de novo, velho. Quem vai que botar essa porra sem chão, velho? Os caras não botaram o chão, velho. Não jogam, velho. O jogo não tem chão, velho. Eu pulo na janela pensando que não tem chão, não tem chão, velho. Meu Deus, que vergonha. É, já, velho. Tá morrendo pra nada, moço. Pior que é verdade, velho. Não tem chão, velho. Não tem chão, velho. Vai, vai! Tá morrendo de novo. Cai, corro, corro! 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 Corro know! Corro! Over Eu vou atacar com essa arma. É, mano. Preciso de uma arma, Giovanni. Não dá pra jogar com essa arma aqui, não. Ah, não, cara. Tô no cofre. 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 Tô no cofre, não. Tô no cofre, não. Tô no cofre, não. Tô no cofre, não. Tô conseguindo chão. Tá aqui, tá aqui o cofre, Giovanni. Eu sei, eu sei, eu sei. Ai! Tem gente nas costas, tem gente nas costas, tem gente nas costas. Tem gente nas costas. É corno. É corno. É corno. É corno. Falei que era corno. Falei que era corno. Falei que era corno. Quando eu digo é dito. O que eu digo é... Tá nas costas, tá nas costas! Tá nas costas, tá nas costas. Ah, velho. Chegou o cara nas costas velho. Falei que pariu, tem corno demais no jogo. Eu ia matar o Corno 1, chegou o Corno 2. Valeu, valeu, amigo. Amigo, você é um amigo. Cuidado. Calma, calma. Não deu, não deu, não deu, não deu. Thank you, thank you, thank you, thank you. My brother. My brother, very good. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Vamos, vamos, vamos. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Oh my god. A shiny new vault just spawned, June. Let's see who gets to it first. Viewers at home, an event is on the way that will make things pretty interesting. Hey, Corno, 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 Corno. Eliminations are taking on a dramatic twist as contestants will be leaving the arena with a literal bang. A contestant from the Socialites is particularly rich in coins right now. To bank or not to bank, that's the question. Transfer confirmed for the big splash. Coins banked. I can't see it. I can't see it, it's not a good time. I can see any of them. I can't see anything. Man, there's a lot of people here. I can't see it. This is where, mate. Whatever. Here I can see, here I can see, here! Here I can see, here I can see! Here I can see. Our contestants can offer less than the General Tata offer now. Gaslight is blocked. Ah, ok, ok, ok Peguei ele, hein? Peguei ele, peguei ele, roubei todo o dinheiro dele Que engraçado Peguei o dinheiro dele, Giovanni Não! Aqui! Ah! Oh, velho, o jovem Nanico me mandou Que gas! Vai, 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 vai Boa, 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 só vai, só vai, só vai Me ignora, finge que eu sou o melhor do todo mundo Tô com cinco kills, Cachalo Tô com cinco kills, Cachalo Vai, 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 vai Yikes, o dia de alguém acabou se tornando E o seu Coins Stash está se pegando Espere, pessoal Um contestação dos Retros é uma Mãe passando! É ou seja o Banco ou o Bust para eles agora Mata, Cachalo, mata, Cachalo Mata, Cachalo Tem uma arma pra que, homem? Usa porra dessa arma, velho Faz alguma coisa, Cachalo Não fica só olhando, não Mata-se, Cachalo, que nem eu, Cachalo Não! Não! Que é o maluco que pula essas chamas, velho Que é o maluco que pula essas chamas, velho Que é o maluco que pula essas chamas, velho O que diabo está começando esse jogo, velho E tem outro vault disponível para o nosso time de gasto Toma, mano Foi mal Não tem muita atenção Pensa na minha Pensa na minha Pensa na minha Não, não, eu mori Não, eu mori Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Pegue, Yang Pegue, Yang Desculpa, desculpa 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 Com o do 7 kills 7 kills 7 kills 7 kills 7 kills 7 kills Thank you Thank you, thank you, thank you O copo, Giovanni Bora, bora, bora Vai, o que está fazendo aqui? Bora, bora, bora Vá, Castelo Fiz 7 kills Pela primeira vez, Castelo Estou muito feliz, mano Estou muito feliz, mano Deixe, deram uns 200 kills Jogué com a TenK Joder Eu não entendo, mano Estou muito feliz Mas estou no final da partida Yes Yes Eu sei lá, que que falta Odei esse jogo, mano Por culpa do castelo, a gente não ganhou! Ele só fez 5 kills! Eu fiz quanto? Eu fiz 7. Tu fez 3, eu acho. Ou foi 2? Macho, sei lá. É porque tu tá com uma arma boa, tu tá com aquela metralhadora, não é não? Não, o personagem já vem com ela. Muda de personagem, então muda de arma. Não, tu tava jogando de M4, ou de... É... Espera aí, deixa eu mudar essa arma aqui, que dá pra mudar. A outra é pior, a outra é pior. É não, mano. Vai, muda aí teu equipamento, que eu espero, vai. Deixa eu ver aqui. Tem 15 segundos. 19, 18, 17, 15, 12, 11, 3, 1. O que que aconteceu? Não sei. Vai, bota o jogo. Espera aí. Deixa eu ver alguma coisa. Tu comprou pau a arma. Pra mim? Eu tô com esse mesmo função que tu, velho. Mas tem uma SCAR aqui, ó. Tem o que? Será que essa SCAR não é melhor, não? Não, eu não sei. As minhas armas que eu tenho disponível pra mim... Vai lá no dinheiro. Tá vendo o dinheiro lá em cima? Tô. Quanto de moeda que tu tem? Moeda... Esse C, essa letra C, quanto que tu tem? Zero. Pronto. No lado dela, tu tá vendo que tem tipo um tritão, um negócio assim? Não. Clica nele. Que aí tu vai ver todas as armas que tu tem pra comprar e as armas que tu tem já comprada. Deixa eu ver. Tá vendo as armas? Pois é. Pois é. Eu vi aqui. Eu jogo de... Eu tô com a AK... AKM. E tô... Eu vou mudar essa AKM. Eu vou mudar essa AKM. O dano dela aumenta quando ela vai pra cá? Ou não? Não. Deixa eu só ver o dano dessa AKM pra me ver. Cara... Tem que comprar as outras. Eu... Eu comprei. Comprei uma aqui. Comprei a AKM pra me ver se é melhor. Então bora. Vai. Jogo rápido. Dinheiro rápido. Pera ainda, mano. Como é que bota ela? Ela já tá no jogo, né? Eu não sei não. Comprou. Ah, tá aqui. Botei. Botei ela. Bora ver agora. Pera ainda. Pera ainda. Pera ainda. Bomba. Pode botar. Pode botar? Pode botar? Começou aí pra tu? Pode. Começou. Pode botar. 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 Tá só eu? Não, tô aqui eu O que é isso, Castelo? Bora, bora Bora, pra onde? Tá aqui, ó, tá aqui, ó Estraia aqui Tô te vendo não Ela é tu, Castelo Me abandona não, Castelo Me deixa sozinho não, Castelo Eu me sinto só Vai, que eu tô contigo, vai, vai, vai Aqui, ó Tá quase sem vida, quase sem vida, quase sem vida Vai, finalize aí, vai, 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 vai Puxa, 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 puxa Vai, 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 finge que não viu, finge que não viu Os powerhouses estão em perigo, mas eles ainda têm um contínuo Vai, 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 vai Eu vou atratar tu. Pegou, sai correndo. Matei ele! Extraí! Que vergonha, Castelo. Que vergonha, Castelo. Você ainda se diz no jogador. Você ainda se diz no jogador, Castelo. Castelo, que vergonha! Seu inútil! Ele não pegou o dinheiro! Me revive, me revive. Revive não, deixa ele aí, que é pra ele aprender. Inútil! Ei, ei, ei! Que dinheiro! Que dinheiro! Que dinheiro! Que dinheiro, velho! Tu não pegou dinheiro não, velho! Presta atenção no que jogo que você tá jogando! Que não é razão não! Finaliza, finaliza! Tá quase sem vida, tá quase sem vida! Que isso, velho! O cara sem vida, velho! Finaliza! Finaliza, Castelo! Eu não tô vendo ele! Caraca, velho! Ele tá em outro canto, o Castelo. Ele tá em outro país, velho! Era o meu colega aí. Tá em outro país, o Castelo. O Castelo é o inútil! Só matou porque o cara deixou, velho! Calma, calma! Calma, calma! Uh oh! Há apenas um contestante para o Boundless! Oh, Castelo, velho! Que vergonha, Castelo! Não! Podendo finalizar o cara, velho! Ele não finalizou, velho! Ah, ele não finalizou porque ele não sofre não! Porque ele é ruim! Ele não finalizou porque ele é ruim! Não achou esse boneco no corrinho não, mano! Olha onde foi que eu fui parar, Giovanni! Visão do... Visão de tudo aqui, ó! Olha! Ele tá roubando um negócio lá, mano! O cara tá roubando aqui, meu irmão! E aí Que vergonha que sinto, Castelo! Ser do seu time, Castelo! Que vergonha que sinto, ser do seu time, Castelo! Let's go! Let's go! Here! I got the money, Castelo! Let's go! With a little oomph, the powerhouses steal a cashout! Where's the guy there? I'm on the right! The jet center just made their return to the arena! We had two! That's a blow to the boundless team! Hopefully they're not boundless Scotty! I did 4 kills because you can't pass from one! You're not a man of me! Now we're starting to play, because I couldn't play, because I couldn't play, because I couldn't play. Calma! Let's go! Let's go! It's like a Warzone! It's different! Let's go! Let's go! Let's go! Fica junto! Ficca junto! Olha ele aí! O cara, ele nas costas, Castelo! Pega aqui! Pega o dinheiro! O segundo lugar, pegamos o segundo lugar, velho. É, mas o segundo lugar não é o primeiro não. Eu não sei como é que nós conseguimos chegar aqui. Que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. Segundo lugar. E possível. Não, não pode. Não pode. Eu não sei como é que nós chegamos, men. Nem em segundo, porque eu não faço nada. Mas o resto do time faz alguma coisa. E aí, o que achou do jogo? Quer desistir? Hã? Quer desistir já? Bora desistir? Porque tu já desistiu já. Não, eu tô ganhando. Não, eu não tô dizendo nada não. Bora continuar. E aí, tu gostou? Tava horrível, velho. Antes, essa atualização que deram agora, velho. Melhorou muito o meu jogo. Toma aposta ainda. Cara, o jogo pra mim tava rodando a 30, no máximo 60, quando eu botava tudo no mínimo. Aumentou pra 70, velho. Já consigo jogar um pouquinho melhor. Se fosse 125, eu matava todo mundo nessa porra. Mas eu preciso de uma arma boa, sei lá o que. Continua jogando e tu vai ganhando moeda e vai comprando. Tem sniper também. Mas tu é ruim com eles também, então veja. Tô ruim, sou ruim. Como é que eu mudo essa arma aqui pra morrer? Não era tu que tava mandando de mim, dizendo, ah não, eu fui muito bem naquele jogo. Joguei pra caramba, matei todo mundo. Tu é inútil, tu é ruim. Sou é macho, eu joguei demais. Tá certo. É a sensibilidade, é a sensibilidade. É sim. É sim. Faça que nem eu, bote a culpa no computador. O Tommy Resto é isso. Bora lá, bora lá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, o que vocês estão fazendo na vida de vocês? Vão em outro canal fazer alguma coisa que preste? Mas se você quiser continuar, seja bem-vindo. Meu nome é Giovanni, sou o dono do canal Senu Otaku. Um canal de reacts, análises de séries, filmes e limites da temporada, impressões e muito mais. Eu tô fazendo um live, não? Não, só gravando. Mas eu gostei dessa música? Ei, tu não foi trabalhar hoje não? Fui, cheguei em 4 horas. E meio dia tu tava falando? Meio dia? Eu tava almoçando. Almoço em casa. Ah, é? É... Sim. Sai mais de graça, sabe? É mais de recuperar a vida, assim... Tu encheu teu live alguma vez? Enchei. É só você parar de levar dano e espera alguns segundos. O Overdogs e, finalmente, o poder de esconde. É trio, velho. É trio, velho. É trio, velho. É trio, velho. Bora lá, Castelo. Vai apanhar. É agora. 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 Vá em cima do里, vim lá no Comp. Vá lá no Comp, vim lá no Comp, vim lá no Comp. Vim lá no Comp, vim lá no Comp. Esquece todo mundo de récar a arma. Vou por cima das casas aqui, ó. Do Homem-Aranha aí. É... Porra, mano. Nosos Contestantes devem estar chegando a conhecer os outros Pronto, tá pronto o copo, a gente tem que pegar. Cadê, cadê? Pega lá, pega logo. Bora, bora lá. Vou fazer não. Tô indo pra lá. Eita, porra. Pega aí um aqui, ó. Sabia que tu ia aprender a jogar, Giovanni. Põe mais um, vai. Morri. Matou alguém, Castelo. Caraca, que legal. Merda. Matou dois? Parabéns. Bora, Castelo, me revive aí, Castelo. Me revive, Castelo. Vamos morrer. Caraca, que não. Macho, não é necessário pegar o cofre. É essas áreas aí, Giovanni. Não é necessário. O cofre você tem que levar o dinheiro até o cofre, velho. Você tem que levar o cofre até o saco. Mas tu tá vendo essas áreas? Mas tu tá vendo essas áreas aí, sei, tá? Acho que a gente tem que ir lá também. Eu vi os caras indo lá. Tá vendo, ó? Sei, não. É? Eu vi o cara indo lá. Foi, vai aí nessas áreas aí, branco, ó. Peguei o cofre. Três, dois, um. Peguei o cofre. Peguei o cofre. Vai. Pegou? Não, tô abrindo o cofre. Pensei que tinha pegado. Vai, tô abrindo. Dá uma força aqui, Castelo. Dá uma força aqui. Me protege, me protege. Matei, 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 matei. Eu acho que... Não, matei não. Foi deixar o cofre aonde? Não, eu peguei alguma coisa aqui. Não sei o que que era. Puta que pariu. Levei dano. Bora, Castelo. Dá força aí, mano. Tô sozinho, cara. Eu tô aqui, mano. Eu tô tentando pegar o cofre aqui, ó. Caraca, velho. Cinco caras correndo atrás de mim, velho. Fiquei até com medo. Eu preciso aqui, ia ser assediado. Peguei o cofre, peguei o banho. Porra, velho. Pelo amor de Deus. Só pega essa cofre e sai correndo. O que é que eu faço, velho? Tá me seguro, tá me seguro, tá me seguro, tá me seguro. Quase, 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 quase. Peguei, peguei, peguei. Eu acho que é só dinheiro, acho que é só dinheiro. Ah, eu acho que nessa partida aqui ele leva mais dinheiro. Vai, entendi, entendi. Bora, bora aqui pegar mais dinheiro, mano. É, não precisa ficar cargando o cofre lá e pra cá, não. Caraca, velho. Bora, bora, bora. Ai, morri pra caralho. Peguei, peguei. Vai, bora, vai, bora. Isso, garoto. Eu tô com um cara de dinheiro já ocupando. Então foge, foge aí. Eu tô cheio, cheio de dinheiro. Vem. Vem, vem, vem. Morri, 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 morri. Morri, morri, feio. Morri. Ah, velho, o cara me matou no ar, velho. Bate esse saltarinho, bate esse saltarinho, Kachá. Esse saltarinho, ele me matou. Esse? É, foi, ele me matou. No ar, velho. Boa, boa. Finaliza, finaliza. Pega ele, pega ele. Boa, boa, boa. Tá miado. Morra, velho. O cara que me matou. Tô indo, tô indo, tô indo. Não vai agora, não. Uma boneca, leva a eternidade, velho. Pra andar, velho. O boneca é muito lento, velho. Calma, calma. Boa no outro cofre, boa no outro cofre, boa no outro cofre. Boa no outro cofre. Pega esse cara aí, mano. O cara tá aqui dentro, ó. Puta que pariu, o cara tava lá na janela, velho. Não vi esse otário. Qual é a nossa equipe ali em cima? Qual é a nossa equipe? O M, a patinha ou o quê? Os edificados. Chamos em quarto lugar. Cadê o Jack? O Tab é no aí. No Tab. Estamos perdendo, estamos perdendo, estamos perdendo. Perdendo, perdendo, perdendo. Acabou, acabou. 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 Good Bank by the Overdogs Puta que pariu, mano! Na hora que eu tinha esse aqui eu ia morrer Leva a nossa amiga, levata a nossa amiga Eu suscitei, eu suscitei, eu suscitei, ele caiu Tô indo Calma, 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 calma Porra, velho Valeu, valeu Puta, agora a gravidade ferrou com tudo Por que que eu tô voando, mano? Baixa a gravidade agora Vamos runchar nesse final da puta, bora Esquece isso aí, salvamos, salvamos, salvamos Vai lá pra confusão, vai pra confusão, vai pra confusão Aqui, aqui, Giovanni Aqui, o cara tá meado, ó Pegamos, pegamos um Só falta outro Pelo menos em alto O evento de baixo Tanto em alto Tanto em alto As a nossa evento de baixo gravidade continua Pega ele, Giovanni Oh, olha Um novo vault está pronto a ser aberto Calma, tô acendido Meu deus! Peguei! Aqui um já vai na minha cola, na minha cola! Puta que pariu, tem alguém nas costas aí! Tem alguém aqui dentro! Pega, pega, pega! Pega, pega! O cara sabotou meu robô, velho! Que desgraçado! Vem, vem, vem! Tem um cara nas costas, tem um cara nas costas! Cara, essa baixa gravidade tá fudendo com o jogo, velho! Merda! Dá mais de um tiro, ele morre! Foi, 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 foi! Levei dois, levei dois, levei dois agora, vai! Que desgraçado, velho! Nós estamos em quarto ainda! Porra, velho! Que mentira, velho! O cara tava meia daço, velho! Não morreu! 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 Eu acho que é ok, então! Tem um cofre ali, tem um cofre ali, tem um cofre ali! Pega, pega, pega! Pega o cofre aí, Giovanni! Quarto lugar! Que vergonha, velho! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Que vergonha! Tá certo! Isso aqui, vamos demitir! Tá certo! Vamos demitir! E aí? Macho é legal, velho! Essa porra tem que tá divertido! Ei, é ruim! Eu acho que eu tava irritado! Porque eu tava jogando sozinho! E... Não é porque é ruim mesmo! Não sei, mas você é doido, macho! Não tem uma partida boa, macho! Não foi? O que? O que? O que tu tá fazendo, Castelo? Tô vendo aqui, mano! É, mano! Tu tá de baita olagindo, tá? Como assim? Tu bloqueou, mano! Tu tá bloqueando! Não tô conseguindo iniciar a partida, não! Ei, mano! Olha as armas, velho! Dá uma olhada nas esquinas das armas, cara! Uma porcaria! Eu vi! Jive de arma é essa, velho! Toda pintada desse jeito! Eu quero ser... Um anjo! Tu clicou pra começar? Cliquei! Tá arrumando ainda? Tô não, tô não! Vai! E aí? Já dá pra mim comprar uma outra arma, cara! Não, dá não! Eu acho que eu tentava deixar o tempo só... Eu me desanimei, porque vou fazer um pouco aqui! Mas quando é com alguém, fica mais divertido! E aí? O meu microfone tá capturando muito o... Eu tô pegando mais a minha voz! Só a tua voz! Só a minha voz, né? É! E quando eu falo assim, ele pega direitinho? Pega! Não tem não sensibilidade de mira! Não tem não! É! Só retorno em configurações! E em... Controle! Mouse e teclado! Mas a culpa não é da sense não! Que a minha sense tá no padrão e tá rolando de boa! E eu tô matando mais que tudo! É por isso que tu tá mal rendeiro! É! É! Antes de morrer e matar, do que só morrer, né? Sou tão bom que ainda dá tempo de beber! Não entendi! É! 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 Vamos lá! Cinco! Quatro! Três! Dois! É esse cara do nosso time aí! Tu viu? Ele é próprio aí! Olha aí! Olha aí! Ele tem bermuda! Ele tem bermuda, ó! Otário! Ele tem bermuda, Castelo! Ele tem bermuda, Castelo! Ele tem bermuda, Castelo! Eu não sei, velho! Esse cara tem bermuda! Ó, copinho, copinho, copinho! Copinho, copinho! Contestantes vão se derrubar em vaults Ou se derrubar em coisinhas da Azulzinha, né? É! É! Aqui tá a hora, carico! Não sei mais três! Não sei mais três! Segue ele! Peguei o copo aqui! Peguei o copo! Mentira! Pegou? Mentira! Porcaria, tá aqui o copo! Mas eu não consigo fazer nada, mano! Segura o E, velho! Que é pra começar a abrir o copo! Esses são os finais pra vocês, galera! Mais de vocês! Aprende a jogar, Castelo! O copo, o copo, o copo, o copo! O copo, o copo, o copo, o copo, o copo... O copo! A ver, o copo, o copo, o copo! Eu perdi tempo aqui A novo vei, o copo! Jun, vamos ver quem vai o que a gente antes! O que é isso? Porra, velho! Eu não botei... Ah, até de sacanagem... Eu fui apertar pra dar aquela cotovelada, mas não tá mancado não. Peguei um aqui no canto da parede. Boa, eu sabia que você ia levar alguém. Eu ia dar uma cotovelada no cara, mas o botão não tá atingindo. Tanta... Tá não, velho. Tá não, velho. Tem uma nova cotovelada para lutar na arena. Tem uma nova cotovelada para lutar na arena. Peguei um outro lado. Peguei um outro lado. Ah, eu amo essa parte do nosso show. Quem vai chegar na nova baixa primeiro? A grana é nossa! Uhul! Uhul! A grana é nossa! Uhul! Vai! Pegue esse cara aí que ele tá mirado. Tá não, tá não. Tem uma cotovelada aqui, né? E aí? Ah, você tem que depositar a caixa. Ah, você tem que depositar. Bom, depositei. Depositei a grana, Castelo. Depositei a grana, Castelo. Pronto, agora espera. Depositei a grana, Castelo. A grana é nossa, Castelo. Peguei um cofre e matei um cara que tava com outro cofre. Olha aí, olha aí que lugar a gente tá. Puta que pariu. Vamos pegar mais dinheiro, vamos pegar mais dinheiro. Sumiu o cofre, vai, vai embora, vai embora, vai embora. Nós estamos em 5 minutos, dois. Boa, boa, boa. Dá pra perder ainda, vai. Puta que pariu. Em cima, em cima, em cima, cuidado. Em cima? Tinha um cara atirando em cima. Aonde, aonde? Coxa, coxa! Porra, velho! Porra, velho! Eu não consegui apertar a porra do botão, velho. A merda do botão da cotovelada, mano. Deixa eu mapear aqui a porra do botão aqui, rapidinho. É, mano, se jogar é todo doido, mano. Um contestação com um monte de coínas só se tornou um monte de menos líquido. Eles foram eliminados. Pronto, agora vai. Bum, os steamrollers já colocaram algumas ganhadas. Bom trabalho! Até pra ativar uma fechamento, é ruim. Puta que pariu, o cara apareceu o steam na frente. E a sense do jogo mudou. Cara, a sense do meu jogo mudou. Peguei! Peguei! No final, nossos contestações precisam estar preparados por qualquer coisa. Vamos ver qual é a melhor equipada para lidar com nossos eventos. Pega ai voo, pega ai voo. Aaaaaaah. Nosso laser de arte está ativo e vai punir qualquer contestant que está sendo ainda. Chop, chop. Nós estamos em primeiro, Giovanni. Ei, Giovanni. Onde é isso? Nós estamos em primeiro, mano. Tá, vamos. Cara, o meu jogo agora do nada caiu a... 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 o FPS do nada. Tá batendo mais nem os 60 agora. Tem um cara de sniper em cima da... Ah, vai se fuder, mano. De um cara correndo atrás de mim parecendo... Carado, velho. Eu não consegui fugir, mano. Porra, mano. Na hora que eu revivir o atalho me matou. Bora, Jelvan. Nós estamos ganhando, mano. Absolutamente. As equipes precisam manter o seu foco se eles querem sair de cima. Tem que pegar mais dinheiro e levar no copre, velho. Tem um cara comigo. O jogo pra mim acabou. O jogo agora tá... Não tá batendo mais os... o Jackpest tá batendo no que são. Muito bom, velho. Nós estamos em primeiro, mano. Nós estamos com 23 mil. O cara que tá atrás da gente tá em 22 mil. Ah, velho. O cara... o cara apareceu... Puta que pariu, velho. Apareceu um maluco invisível. Ah, ele foi pra 22 mil. Foi pra 22 mil. Foi pra 22 mil. Foi pra 22 mil, cara. Apareceu invisível do nada, cara. Um cara invisível. Tem um maluco invisível. Apareceu um maluco e me matou, velho. Ó, 22 mil. Eles estão no segundo lugar e nós estamos em 22. Mata esse filho da puta! Pega o dinheiro dele! Faz alguma coisa! Calma! Calma, carai! Vamos matar esses caras! Pega o dinheiro! Pega o dinheiro! Vem cá! Dá uma força aí! Dá uma força aí! Vem mais eu! Vem mais eu! Tô aqui, ó! Tô aqui, ó! Vem comigo, Giovanni. Tem que andar de dois. Eu tô separado de vocês. Eu tô sozinho aqui. Nós estamos em primeiro. Eles estão com 22 mil. Segundo lugar. Nós estamos com 23 mil. Tem calma, tem calma. Tem que pegar mais mil. Tem que pegar mais mil e já era. Porque o cara... Pega o dinheiro. Pega o dinheiro. Protege aí! Protege aí! Protege aí! Parre uma... Uma jogada aqui de... Profissional, ó. Protege, protege! Tá tirando em mim, tá tirando em mim! Eu amo essa parte do nosso show! Quem vai chegar no novo vault primeiro? Tava. Não tinha beholddro. E aí a questão dos caras Não tem que湿ar ali. Eu acho que eu estava gostando bom. É que nós é ruim. Não faz isso. Man, pega esse cara aqui. Ele tá meado. E assim, um novo baú apareceu na arena. Mas tá vindo de dois caras em cima aqui. Olha, eu tô me filmando de novo. Pô, os caras estão usando todos os cofres, velho. O Kingfish não stop. É um depósito. Ah, velho. Eu só fui levar dinheiro pra esses caras da puta, velho. Levei a grana todo dia que eu tava pra eles, velho. Os caras não tocam, velho. Pegaram o nosso dinheiro. Agora que eu fodeu. Nós tomei primeiro, velho. Deu ainda? Os caras pegaram de grana todo dia, velho. Não consegui jogar não. Nós tomei primeiro, mano. Eu focando em fugir dos caras, velho. Ah, um novo baú. Isso vai ficar muito interessante, muito rápido. Peguei outro. Peguei outro. Caralho. Tô conseguindo jogar não, velho, agora. Agora ferrou pra mim. Por quê? Não tô conseguindo... Sei lá, o boneco parece que ficou dez vezes mais lento agora. Ou será que ele fica lento quando ele pega dinheiro? Não, não faz sentido. Fui focar em... Em... Em pegar a porra do dinheiro pra gente ganhar, hein? Não, mano. Sério mesmo. É isso. É nosso esse aqui. Não dá pra perder nós, não. Não dá pra perder mais, não. Aconteceu alguma coisa. Acho que minha internet caiu. Não, voltou. Morri de novo. Morri de novo. Morri de novo. Tem um culzão correndo atrás de mim com a porra da arma pra dar hit kill, velho. Peguei, peguei um cofre. Peguei um cofre aqui, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá que agora essa partilha que deu pra mim. Já era. Essa aqui é nossa. Essa aqui é nossa. Essa aqui é nossa. Mas tem que depositar. Tem que depositar. Tem que depositar. Eu depositei dentro do quadradinho, né? É. Isso aí. Isso aí. Véio, não tô conseguindo chegar até vocês, velho. Um time está chegando na vitória. Qualquer contesta com um monte de coínas pode ser um objetivo rápido para um depósito de jogo. É um cofre de pressão. Morre, otário. Cheio do saco, velho. Tomei segundo de novo. Tomei segundo de novo. Segundo lugar. Tomei de novo. Olha. Um minuto do desccyj. Olha. Um minuto do desconto. Tem um minuto do desconto. Ele não tem um amigo que está gastado com coisinhas. Falou de ser no escondimento do desconto. Boa! Um minuto restante, só para pegar o pobre e tchau. Nós não perdemos eu acho. Tu acha? Eu tenho certeza. Vencemos! Eu não fiz fault nenhuma. Trouxe o Castellet, jogou bem, 5 kills. Contuação de combate eu fiz 2 mil. Contuação do objetivo eu fiz 9. Suporte eu dei 16 de suporte, eliminação eu fiz 3. Foi boa, foi boa, foi boa. Deu para ganhar, deu para ganhar. Tá ouvindo? Tô. E um Zé, filho da... Não posso falar muito pelavrão. Correndo atrás de mim com a porra do escoberto. Toda hora me matando. Bora mais um? Bora, é porque eu não estou entendendo muito o jogo ainda. Pois é. Eu vou beber água aqui já. Começar já. Beleza, enquanto eu faço o que tem que fazer eu vou beber uma água aqui. Crê. Clê. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Nós estamos em primeira, ainda não sei o que são Eu peguei um aí em cima, hein? Eu ganhei dinheiro pra caramba O cara tá miado ainda Os dois, miadão Cadê o inimigo que eu não tô vendo? Cofre, 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 eu quero um copo pra não botar esse dinheiro Morri velho, parece ser um Cara, essa habilidade de ficar invisível É uma merda O cara ficou invisível aqui do meu lado Eu tento atirar no outro Quando eu tava miado, o cara atirou em mim Quando eu tava miado, o cara apareceu e atirou em mim É um frouxo É um frouxo Só pode É um frouxo Esse que joga Agora pra eu achar esse cofre aqui é foda Tá, 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 tá Eu tô fodido, já tava sem vida mesmo Pega ele Um membro das Vogue Depositou, depositou? Não Estamos no terceiro Estamos no terceiro Estou pegando um copre aí Estou chegando no copre Meu amigo, esse copre está... Cheguei no copre, cheguei no copre aqui Ah, cheguei no copre aqui Pode arrumar, pode arrumar Peguei, peguei, depositei Boa Depositei Que isso velho Olha o secostino pro caramba Com essa porra de umidade de chegar do lado Depositei Tem que ficar lá até o negócio Até o copre foi cá É não mano É sim É até pra fazer a música quinta Eu só aí, deixei a música lá Ah, então Não tem como saber se tu depositou ou não Porque a gente está no terceiro ainda A gente está no terceiro ainda Você tem que proteger o copre né Depositar eu acho que até ele sumir Um Peguei Peguei mano Porra velho Matei o cara e morreu Tô com cinco kills já O dinheiro O dinheiro pode não crescer em árvores Mas um novo vault apareceu na arena Eu só recebi a palavra De nossos produtores Que nós estamos começando a lançar um evento Nossos contestantes Nossos contestantes Mas mais de sorte Isso vai ser um brilho Faça o errado E você vai ver o que eu quero Se você estiver eliminado Você vai sair com um BANG Fique sem fio, cara Sério Vocês não gostam dos motos Escolhem Coins fechados As casas de poderes acabaram Tem ainda tempo Tem ainda tempo No nosso evento O que é O que é Tem ainda tempo Para a contestação dizer Tchau, detenador Um novo vault Está pronto para ser aberto Lê, Lê, tá miado, tá miado. Cara, o cara miado e eu ainda morri pra ele, mano. Finaliza, finaliza. Boa. É isso, velho. Finalizaram, não. Lembre-se, no Banquet, os poquets de pescoço completamente sejam feitos. Vamos ver quem pegou essa caixa. O que é isso? Porra, velho. Como é que esse cara miado e demig... Não, esse jogo tá... Duas vezes, irmão. O cara sem vida e a vida completa morri, velho. Coins banked by the steamrollers. Morri. Que como não? A arma do cara dá muito mais dano que a minha, velho. Cara, esse altário aí de lilás, velho, é um corno, velho. O cara tá... A gente mete bala nesse desgraçado e o cara não morre, velho. O cara não morre. Ah, corno infeliz, velho. O cara não morre. Vai se fuder, velho, vai se fuder, velho. Esses caralhos só chegam pelas costas, velho. Esses caralhos só chegam pelas costas deles. Os caras não sabem jogar, velho. Já tem que chegar pelas costas. Não respeita. Porra, segundo lugar. E aí, caixela? Batamos. 6x6. E aí, o que achou dessa partida? Especificamente? Eu acho que ele caiu. Jovem motor. É não, ele caiu. Vamos ver se eu consigo iniciar a missão. Eu acho que não é. Tum, tum, tum. Vou aproveitar bem já. Bebola. É isso. Fala, também, tudo bem. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O dinheiro pode não crescer no árvore, mas um novo baixa apareceu na arena. A CIDADE NO BRASIL O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso? O que é isso? Vai me chiste, velho. A CIDADE NO BRASIL Detecta deterrent. Defendemos. Vamos lá. O Kingfish apenas acertou uma mudança de bolsa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, velho, quem estava atirando em mim, mano? Porra, agora está jogando mal com essa porra, velho. E, assim, uma nova bomba apareceu na arena. Vai se esconder, velho. Que pariu! Que pariu! Que pariu! Que pariu! As equipes precisam se preparar para mudar seus planos de jogo, porque uma surpresa está chegando ao seu caminho. Que pariu! Que pariu! Que pariu! Quatro mil, quatro mil. Quatro mil, quatro mil. Um novo baú! Nossos competidores não deixaram isso não atendidos por muito tempo. As coisas começam a ficar um pouco apocalípticas na arena. Porra, velho! Você tem um porno mirando, velho! Que isso, senhor? Tá difícil com essa porra, velho. Tá difícil com essa porra, velho. Pode não, pode não, cria, pode não, cria. Nossos competidores estão aprendendo que não é só um solido. Um solido de meteor. Um solido de meteor vai fazer o trigo, também! Esas moedas estão secarem. Jun, vamos ver quem chega a isso primeiro. Valeu. Os equipos melhoram manter suas mãos no jogo, Jun. Apenas chegamos no ponto médio. Estamos indo para uma corrida wilde. Cada segundo acontece neste campeonato acionado. O cara me matou de espada. Cuidado aí. O cara me matou de espada, cuidado aí. Tem um maluco aí de espada agora. É, é? Terceiro lugar, velho! Absolutamente chocante no melhor jeito possível, o Shock and Awe depositou o seu caminho para o ganho, em nome de nossos apontadores... Não se esquece também de dar uma passadinha lá no canal do Castelo BR, vou deixar o link aí na descrição, valeu, até o próximo vídeo, até o próximo vídeo, valeu!